Olá, tá gravando? Tá gravando? Teste, teste. Olá, olá, olá. Bem, bora pra mais um vídeo trazer uma polêmica, uma polêmica não, né? Uma discussão pra vocês, quem estiver assistindo esse vídeo também, que eu não sei quem é amante de videogame. Estava eu aqui trabalhando, passando, falava, vamos conversar de uma coisa diferente hoje. O que que aconteceu com o jogo Driver? Acho que milhares de gente que já jogaram videogame nesse mundo e que já jogaram mais de 10, 13, 14 jogos, já jogaram Driver. Particularmente pra mim, Driver foi um dos títulos que fez o que GTA é hoje. Acho que GTA é essa franquia fodástica hoje por causa de Driver. E... Bem... Cara, eu joguei Driver na década de 90. Eu só não lembro mais ou menos um ano. E achei um puta de um jogo. E particularmente joguei todos os Drivers. Minto, eu zerei todos, só não... Terminei de concluir o jogo Driver Paralines. Eu acho que é Paralines. O que você anda na década de 80. Bacaninha, mas eu não terminei esse jogo não. Recomendo pra quem nunca jogou, jogue todos. Até quem... Ah, nunca joguei do Play 1, tal. Achei muito... O cara joga, velho. O jogo bacana pra caramba. O jogo, principalmente, Driver 1. É um puta hardcore, cara. Quem nunca jogou... Vale a dica. Bem, o que aconteceu com a franquia Driver que sumiu? Bem, depois que eles fizeram o Driver em São Francisco. Que, particularmente, não é um jogo ruim. É um jogo muito bom. O único problema que eles cagaram é que teve um cara lá. Algumas pessoas, ou muitas pessoas. Que fumaram uma. Cheiraram. E falaram assim. Cara, vamos botar a ideia do seguinte. Vamos sair mais do carro, não. Vamos fazer o cara incorporar o espírito dele. Sai de um carro e passa para o outro. Cara, assim... Tu vai jogar a primeira vez, tu acha até interessante. Mas você vai vendo aquilo lá, aquilo lá não tem contexto nenhum. Você fala assim. Puta, cara. Tipo, eles colocaram a parte do carro que é top de linha. Pra caramba. É um jogo que tem um gráfico bacana. Você jogar em primeira pessoa dentro do veículo. Cara, é muito gostoso de jogar. Puta que pariu. É muito bom de jogar dentro do veículo. A história é meio complicada. Porque a história tinha tudo para ser legal. Mas quando botaram esse negócio de você incorporar. Aí o vilão parece que faz a mesma coisa. E vira aquela... Puta, cara. Vira tipo sobrenatural. Você já não começa a entender porra nenhuma. Então o jogo forçou demais nesse requisito. Você acha que se eles tivessem botado o cara para sair do carro. Ou com o GTA. Tivessem feito uma lapidada um pouquinho a história. Não precisava de muita coisa. Eles tinham vendido bastante. E tinham levantado novamente o nome. Que é a franquia. Bem... Por que que eles não refazem o outro driver? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Porque é tão simples. Eu não sou engenheiro para poder falar isso. Mas eu fico aqui na minha cabeça. É tão simples. Você pega o jogo. Chega no grupo e fala assim. Vamos fazer um remake do driver. Porque foi um título foda. Se eu fazer um remake, você vai vender. Vamos pegar aqui. Meia dúzia. Vamos dar uma lapidada na história. Vamos criar uns carros aqui. Top para caramba. Vamos manter o mesmo sistema. Só que o cara vai sair. Tipo a laje GTA. Tem tudo para fazer. E tudo para vender. Eu não sei o porquê que eles simplesmente deixaram o título. Tipo você vai ficar aqui e tal. Como vários outros títulos que eu vou falar ao decorrer dos vlogs. Dos vídeos vlogs. Eu não sei como é que se pronuncia. Mas fica aí a pergunta. O que que aconteceu com o driver? Por que que eles simplesmente não lançam o outro? Já que a gente está tão carente com demandas de jogos. Que realmente prende a nossa atenção. Durante várias e várias horas. Que a gente possa jogar várias e várias vezes. Como o GTA. Fica a dica. Coloca nos comentários. Discuta isso com seus amigos. Publicuem. Xinguem. Falam o que vocês quiserem. Mas fica a dica. Onde foi parar a driver? Falou. Esse foi mais um vídeo. E tchau. E tchau.